São importantes, hein? Pesquisadores identificaram uma nova variante do coronavírus, foi no interior de São Paulo, é destaque no UOL, tá lá no site, vamos acompanhar aqui comigo? Temos aí na mão ou não? Aqui, muito bem, nossa equipe é rápida. Uma nova variante do coronavírus foi identificada na cidade de Porto Ferreira. Porto Ferreira fica no interior do estado de São Paulo, né? A cerca de 245 quilômetros da capital paulista. Essa cepa foi denominada como P4 e a informação foi confirmada pela prefeitura. O prefeito Romulo Ripa anunciou no fim da tarde, durante uma live, que vai viajar para Brasília amanhã, ainda durante a madrugada, para uma audiência no Ministério da Saúde com o objetivo de pedir a ampliação da vacinação na cidade. Ainda não há detalhes sobre o comportamento da cepa. A variante P4 foi identificada a partir de um estudo de vários campi da Unesp, que é a Universidade Estadual de São Paulo, aliás, a Universidade Estadual Paulista, que mostrou que desde o início do mês circulam nas cidades as variantes P1 e P2, que têm origem em Manaus e no Rio de Janeiro, respectivamente. Os pesquisadores dizem ter notificado o Ministério da Ciência e Tecnologia sobre a nova cepa em 4 de maio. Dentro da variante P1 existe algumas linhagens e dentro delas a mutação também presente. Então, seria uma nova cepa, denominada P4, identificada na cidade de Porto Ferreira, no interior de São Paulo. A gente vai ter que acompanhar. A gente vai ter que acompanhar.